Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar agora o estudo do capítulo 3, Os Vírus e as Bactérias, da unidade 1, A Vida que a gente não vê, no livro Buriti Mais Ciências, para o quarto ano. Então, estudaremos hoje as páginas 22 e 23, e portanto, este vídeo é a segunda parte de estudo do capítulo 3. Se você ainda não viu a primeira parte de estudo deste capítulo, é só clicar no card, que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo da primeira parte. E olha só, as avaliações estão chegando. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho, porque você vai precisar estudar para a prova, e aqui você vai encontrar o estudo de todos os capítulos. Então, se inscreva já. Começamos nosso estudo aqui na página 22, descobrindo que as bactérias são micro-organismos muito pequenos, que não podem ser vistos a olho nu, assim como os outros micro-organismos que nós já estudamos, como o vírus e as células. Vocês se lembram? Este é o título da unidade. A vida que a gente não vê. E as bactérias é um tipo de vida que a gente não vê. Mas, utilizando o microscópio, nós podemos conhecer esse micro-organismo. As bactérias possuem uma única célula, o que a difere dos vírus, que não possui célula nenhuma. E a bactéria pode viver em vários ambientes, na água, no ar, no solo e em outros seres vivos. Ela pode viver, inclusive, dentro do nosso corpo, como nós vamos ver aqui no texto. As bactérias são seres vivos microscópicos, formados de uma única célula. Como as bactérias são invisíveis a olho nu, é difícil notarmos a presença delas. Existem muitos tipos de bactérias. Elas podem estar no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. Algumas vivem em locais que o ser humano não conseguiria sobreviver. Como regiões profundas do oceano, perto de vulcões e também em locais extremamente frios. O texto segue mostrando que as bactérias podem provocar no corpo alguns malefícios. Mas você sabe o que é um malefício? Aqui no glossário nós podemos encontrar a definição do malefício. Malefício que provoca danos ou prejuízos. Por exemplo, as cáries são causadas por bactérias. O cheiro do suor e do chulé são causados por bactéria. O tétano e a cólera, por exemplo, são causados por bactérias. Então as bactérias causam malefícios para o nosso corpo. A ingestão de alimentos contaminados por certos tipos de bactérias também faz mal à saúde e pode causar vômitos e diarreias. Mas atenção! Nós veremos mais à frente que as bactérias não causam somente males à nossa saúde. Por exemplo, por curiosidade, você sabia que nas estações de tratamento de água e esgoto, eles utilizam as bactérias para limpar a água? Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. As bactérias limpam a água. Nessas estações de tratamento de esgoto, a água está misturada com as fezes humanas. E algumas bactérias se alimentam dessas fezes, desse material orgânico. Então, quando você olha numa estação de tratamento de água, aquela piscina gigante com água bem suja e fedida, ali está ocorrendo um processo químico onde as bactérias estão comendo toda aquela sujeira, todas aquelas fezes. Ou seja, está limpando a água. Então, as bactérias também trazem benefícios para a nossa vida. Aqui, na página 23, vamos ver isso melhor. Ou seja, vamos perceber que as bactérias não causam apenas doenças ou malefícios, mas elas também trazem benefícios. Vamos descobrir aqui. As bactérias podem trazer benefícios. A maioria das bactérias não são danosas a outros organismos, e muitas delas trazem benefícios aos seres humanos. Existem bactérias que habitam o intestino de animais e auxiliam na digestão do alimento. Por exemplo, diversas bactérias habitam o solo e tornam o solo mais rico em nutrientes, facilitando o crescimento das plantas. Outras participam do processo de decomposição da matéria orgânica. Um fato que talvez você não conheça, e que o texto traz aqui, é que as bactérias são utilizadas na fabricação de alimentos. Parece estranho, né? Mas muitos alimentos são fabricados a partir da bactéria, ou do uso das bactérias. Vamos ver isso melhor aqui no livro. Aqui embaixo, ó. Outro papel importante das bactérias é na produção de alguns alimentos, como por exemplo, o queijo, o iogurte e o vinagre. Até a produção de alguns remédios é feita com o uso de bactérias. Curioso, né? Aqui nós temos alguns exemplos. A ação das bactérias no leite é fundamental para a produção dos mais diversos tipos de queijos. Mais um exemplo. Diferentes tipos de micro-organismo são utilizados na produção do chocolate derivado do cacau. As bactérias são responsáveis pelo processo de dar o sabor característico ao chocolate. Muito curioso, né? O chocolate, então, é produzido graças a uma bactéria. Os queijos também são parte aí da produção feitos por bactérias, assim como o iogurte também. Olha mais uma curiosidade aqui. No intestino humano vivem muitos tipos de bactérias que fazem parte do processo de digestão, produzem vitaminas e evitam que aumente o número de bactérias causadoras de doença. Ou seja, as bactérias estão dentro do nosso corpo combatendo outras bactérias. Então, resumindo, as bactérias são micro-organismos formados por uma única célula, que não podem ser vistos a olho nu. As bactérias estão em todos os lugares, na água, no ar, na terra, e algumas bactérias provocam doenças ou malefícios à nossa saúde, podendo até matar uma pessoa. Mas nem todas as bactérias são prejudiciais à nossa vida, sendo que muitas delas são utilizadas, inclusive, para fazer alimentos e remédios. Esse capítulo é bem tranquilo e pequeno, então eu vou finalizar ele por aqui. Nesse capítulo é sugerido também uma experiência de fabricar iogurte utilizando as bactérias. Eu quero fazer aqui um desafio. Se esse vídeo chegar a 50 comentários, eu vou fazer com vocês a experiência de fabricar iogurte com bactérias. Que tal? Vocês topam esse desafio? Olha só, 50 comentários. Não pode ser da mesma pessoa. Pessoas diferentes. Então, se você assistiu o vídeo até o final, quer ver a experiência de fabricação de iogurte com bactérias, clica no card, clica no se inscrever, dá um like, e principalmente, escreva um comentário, dizendo, eu quero ver a experiência da bactéria. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.